7 formas naturais de curar os sintomas de sinusite A sinusite pode acontecer várias vezes ao longo da vida devido a diferentes causas como infecção pelo vírus da gripe ou alergias por exemplo levando ao surgimento de sintomas bastante desconfortáveis como dor de cabeça e no rosto, congestão nasal e febre acima de 38 graus por exemplo Dessa forma, para curar a sinusite mais rapidamente deve-se eliminar o que está causando a inflamação e seguir algumas dicas simples para aliviar os sintomas e facilitar a cura e recuperação de cada crise como por exemplo Primeiro, umidifique o ar Usar um umidificador ou simplesmente colocar um balde com água morna dentro dos cômodos da casa é uma excelente forma de umidificar o ar, tornando-o menos seco isso faz com que as vias expiratórias fiquem mais hidratadas e menos irritadas aliviando o desconforto e facilitando a cura Esta dica é especialmente útil durante a noite para facilitar o sono e evitar acordar com o nariz entupido por exemplo Segundo, use soro fisiológico para limpar o nariz Colocar algumas gotinhas de soro fisiológico dentro de cada narina ajuda a eliminar a sujeira e o acúmulo de secreções pois fluidifica o catarro, tornando-o mais fácil de retirar Assim, o ideal é não inspirar o soro, mas assuar o nariz logo a seguir Terceiro, use uma solução salina caseira Adicionar uma colher de sopa de sal no copo de água filtrada ou mineral e aplicar essa mistura dentro do nariz também é uma forma caseira de acabar com o desconforto da sinusite Pode-se colocar essa mistura numa seringa e espirrar com força dentro do nariz mantendo a boca aberta Assim, é possível retirar uma boa quantidade de catarro e impurezas deixando o nariz desentupido facilmente Quarto, inspire vapores de ervas Colocar algumas flores e flores de camomila ou eucalipto numa bacia com água quente também é uma excelente forma de aliviar a congestão nasal causada pela sinusite A seguir, pode-se ainda colocar um pano úmido ou ainda quente no rosto porque isso também irá ajudar a melhorar a respiração mais rápido Quinto, beba mais água Uma forma natural de umidificar os seios nasais sendo uma ótima ajuda em caso de sinusite seca é consumir mais líquidos especialmente água ou chá sem açúcar Assim, todos os tecidos do corpo ficam mais hidratados inclusive a mucosa nasal Sexto, coma refeições mornas Sopas e caldo são boas opções de almoço e jantar enquanto os sintomas de sinusite estiverem presentes Esses pratos ajudam a desobstruir o nariz e diminuir a dor e a irritação da mucosa nasal Sétimo, descanso suficiente Diante de uma crise de sinusite é recomendado ficar de repouso ou que pelo menos se consiga descansar de forma adequada dormir tarde e acordar sempre cansado pode indicar que não está descansando o suficiente Durante o tratamento é indicado evitar esforços e fazer atividade física com treinos muito intensos caminhando de 20 minutos pode ser bem-vinda se forem realizadas num local arejado e arborizado mas se a sua sinusite é causada por alergia essa pode não ser uma boa opção e ficar em casa pode ser uma melhor escolha Quando tomar remédios? Os remédios como descongestionantes nasal ou antihistamínico podem ser indicados quando não se consegue controlar a sinusite com métodos caseiros durante 7 a 10 dias O médico também pode recomendar o uso de corticoides anti-inflamatórios ou antibióticos para usar durante 5 a 7 dias dependendo da necessidade e se existirem outros sintomas como febre ou se a pessoa tiver asma ou alguma outra doença respiratória que poderá agravar devido a sinusite Embora na maioria dos casos sinusite fique curada depois do tratamento e demore muito tempo para voltar a aparecer existem pessoas que sofrem de sinusite crônica que surgem várias vezes ao longo do ano e cujos sintomas se mantêm por mais tempo geralmente esse tipo de sinusite é provocada por causas que não são fáceis de serem eliminadas e que por isso estão constantemente irritando os seios nasais e provocando surgimento de problema As principais causas de sinusite crônica são alergias respiratórias como alergia a pelo de animais ou poeira fumaça de cigarro doenças autoimunes que fragilizam o sistema imune Além disso, algumas pessoas podem ainda possuir pólipos no nariz ou outros problemas anatômicos que facilitam o desenvolvimento da sinusite Nesses casos, o médico pode recomendar uma cirurgia para resolver o problema que acaba sendo a cura do problema No entanto, essa cirurgia não impede que a sinusite volte a surgir devido a outros casos como alergias ou infecção pelo vírus da gripe, por exemplo Como tratar a sinusite crônica? Na grande maioria dos casos de sinusite crônica além dos medicamentos o tratamento também deve envolver mudanças no estilo de vida para tentar evitar as causas que podem estar provocando a inflamação dos seios nasais Algumas dessas alterações incluem deixar de fumar evitar estar em locais poluídos e manter a casa sempre bem limpa e livre de poeiras Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos o acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde Às vezes?